É Niterói, Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, estamos chegando numa praia famosíssima, praia de Caraí. Niterói, olha que coisa, olha que show essa foto. É tão pertinho do rio que exatamente à frente está o pão de açúcar. Olha lá. Dá pra ver daqui o bondinho passando lá e entre um e outro estão chegando nas pedras. Olha lá o pão de açúcar, olha lá. Você tem uma imagem tão ampliada do pão de açúcar como se estivéssemos no rio. Verdade. Eu tive essa mesma imagem aí quando estava lá no aterro. No aterro, né? No aterro, com a mesma imagem praticamente. Olha que coisa, que show, hein? E aqui, pessoal, o nosso dia está claro, mas porém não está de sol a pino, vamos dizer assim, né? Está nublado. Se tivesse céu azul, este mar estaria azul, que seria uma cor linda. Vamos voltar aqui novamente. Mais uma desculpa maravilhosa, né? Pra voltarmos. Isso. Mas o mar está muito bonito. Está bonito. O mar é sempre maravilhoso você estar perto do mar. Sempre te traz boas energias, a calma, né? Você vai vendo aí o trânsito fluindo aqui, enquanto o sinal está fechado. Enquanto você espera aqui um pouquinho só, para abrir aqui o sinal, já clica aí em seguir o canal. Vamos seguir. Vamos seguir o canal. Vamos aumentar o número de seguidores no canal para que a gente tenha mais alcance. É um gesto simples seu, dá um clique. Mas para o canal é muito bom, porque a gente recebe mais apoio da plataforma, quando você é seguidor. E seguindo o canal, você também tem muitas vantagens, né? Receber os vídeos, receber avisos, que o vídeo está sendo colocado no ar. Além de você clicar no seguir, clica no sininho. Praia de Caraí, Niterói. Olha aí, estamos rodando. Vai vendo a praia. Pista larga, bonita. Lindos prédios. Tem bastante gente na praia, hein? Tem, hoje é sábado. Imagina só, né? Se tivesse um solzão mesmo, o pessoal hoje está mais afim de uma caminhada, um passeio. Praia de Caraí, Niterói, Rio, Estado do Rio de Janeiro. É uma praia bem arborizada, né? Olha. Sempre, 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 sempre. Os dois lados. Um calçadão grandão que dá para as pessoas passearem, andar de bicicleta. E vendo pão de açúcar lá ao fundo. Hoje, como o sol não está tão forte... E o Cristo Redentor também, Dourado. Está dando para ver. Hoje, como o sol não está tão forte, não está... As árvores estão aí, nem precisa... Sombra que está tudo tranquila. Tudo fresquinho. Quantos graus aí estamos lá fora? Está 29. Nossa, que temperatura espetacular. Mostrando aí com tranquilidade, no detalhe, a Praia de Caraí. Rio. Niterói, né? Estado do Rio. Vai ter algum evento aí. Tem... Muitas barracas. Balco, barracas. Vamos lá. Mostrando aqui a cidade de Niterói. Linda a cidade de Niterói, hein? Vamos vendo... Ruas aqui na cidade linda do estado do Rio de Janeiro. Estamos mostrando aqui as ruas para vocês, os bairros, as avenidas. A cidade em um todo. Tem o mar. É uma cidade muito bacana. Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Vamos vendo. Vamos vendo. Tudo muito arborizado. Lindo mesmo. Vai vendo aí, olha. O bairro aqui é maravilhoso, hein? É. É. Cidade alta ali, ó. E aqui temos aqui uma pista muito show, onde tem árvore aqui que não é brincadeira. É muita quantidade de vegetação, de árvores bonitas. E você vê que não são árvores mais antigas, que já estão aí há muito tempo. O pessoal aqui realmente dá valor a esse tipo de paisagismo. Aí. Niterói, estado do Rio de Janeiro. É verdinho, verdinho a cidade. Vamos passar num túnel. Aquela estrada que nós rodeamos, agora nós estamos passando no túnel. Entramos aqui num túnel. É em Niterói. Vamos lá. Vamos conhecer esse túnel. Esse aqui eu não conhecia, não. Mas é pequeno, né? É pequeno. Termina ali. Pequeno, mas também nem tanto. Chegando aqui o final do túnel. Niterói no Rio. Estado do Rio. Mostrando a cidade bem... Assim, palma a palma, mostrando bem devagar, mostrando bem tranquilo a cidade de Niterói. Para que vocês possam aí matar a saudade de quem está fora. E quem não conhece, ir conhecendo. Mais uma rua aqui espetacular. Mais uma rua aqui espetacular. Mas uma rua aqui espetacular. Até a próxima. Obrigado por assistir.